Joga um pouquinho pra cá Ei, tá pegando o para-lama Tem que tirar esse para-lama aí, não sai pra nada Ó, o motorista Não vai cair dentro da vala Motorista A roda traseira nem subiu, bora Motorista, ai meu Deus do céu Motorista Carre Carre Ela tá caindo pra dentro da vala Não vai cair Joga arzinho pra não escolar tudo Agora joga mais um pouquinho pra trás, Sérgio Aê, moleque Motorista, vai cair de novo Ó, passageiro n, langa queira Não vai cair de novo Obrigado.